Esta oração é capaz de fazer qualquer ser das trevas, sair de perto de você e te proteger de qualquer mal. Oremos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos os poderes das trevas. Livrai-nos das insídias do demônio. Fortalecei-nos nas tentações. Não permitas que Lúcifer, o anjo apóstata, prevaleça contra nós. Acompanhai-nos até a presença do Deus Altíssimo, e reforçai a súplica que a ele agora vamos dirigir. Deus do céu, Deus da terra, Deus do espaço, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos profetas e dos apóstolos, vós que tendes o domínio sobre a vida e a morte, sobre os mistérios do mal e do caos, e que nenhuma influência maléfica é capaz de resistir ao vosso poder, porque sois o Deus vivo, único e verdadeiro, e nenhum outro Deus existe além de vós. Nós vos pedimos pelo sangue de vosso Filho derramado na cruz, e pela intercessão da Virgem Maria, que esmagou a cabeça da serpente que protegei vossos filhos das tramas astúcias do demônio, que Lúcifer, o anjo rebelde assim como foi expulso do paraíso, agora tem o seu poder reprimido, e que nós tenhamos a segurança e a tranquilidade que tanto desejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.